Autores do projeto, deputados Laura Carneiro, deputada Carmen Zanotto e deputado Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro e ex-deputado. De acordo com o Ministério da Saúde, a cirurgia plástica reparadora tem como objetivo corrigir deformidades congênitas na ascensa ou adquiridas, traumas, alterações, desenvolvimento pós-cirurgia oncológica, acidentes e outros. E é considerada tão necessária quanto qualquer outra intervenção cirúrgica. O PL nº 9.657, de 2018, tem como objetivo determinar que o SUS e as operadoras de plano de saúde garantam aos pacientes submetidos a procedimentos terapêuticos que tenham provocado mutilação ou deformação, ou as pessoas que possuam condições físicas que ensejam incapacidade funcional, alterações psicopatológicas ou direito à realização de cirurgia plástica reparadora, com ou sem o uso dos dispositivos médicos implantáveis. Lutamos pela vida entendida em seu sentido mais completo, que tem como pressuposto o bem-estar. Na certeza de que, com este parecer, estaremos contribuindo para a vitória em mais uma batalha, o nosso voto é pela aprovação dos projetos de lei nº 9.657, de 2018, e nº 334, de 2020. Em votação, os deputados que concordam, parecem como estão, aprovado por unanimidade.